E aí meninos e meninas, o meu canal que tá falando aqui é Rodrigo Espich e estou começando mais um gameplay de Rundle Game Slot e hoje nós estamos como galera, nós estamos de Gnus, o Blue Gnus, só que o nome dele, deixa eu botar pra vocês verem, Blue Gnus, é, aqui a galera fala que é o Ito Savanna, mas na verdade é o Rundle Game Slot né, aí tem gente que chama Ito Savanna, tá, Ito Savanna, Rundle Game Slot, tanto faz. Mas, hoje vamos tentar sobreviver aqui nessa, essa Savanna aqui, ver se a gente acha alguns parceiros Gnus aqui pra gente se aliar, ficar juntinho aqui, fazer uma manadinha top daquelas, estão aqui perto do respawn, meu companheiro Gnus aqui morreu também, olha aí a carcaça de um Gnus ali, só tá a carcaça mesmo aqui, e mais nada, já olha o pôr do sol, que coisa linda cara, tá lindo aqui o pôr do sol. Vamos procurar um lugar que tenha água, vamos em uma direção, não sei nem que direção eu vou ir, ainda bem que a estamina do Gnus é boa. Olha, outra carcaça aqui, nossa velha, é do que aqui, deixa eu ver, é de Gnus? Não. É de Gnus, opa, veio um barulho de água, acho que tá aqui na frente. Um, cê, eita, nós. Me viu, me viu, me viu, me viu, me viu, Baggy. Ai, meu Deus do céu, Baggy, corre, Corre, Baggy, corre. Corre, Baggy, tudo aqui não dá, não dá, cadê ele, cadê ele, vem, 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 meu Deus do céu, Baggy. Ele acha, corre, Baggy. Ih, vem cá, trouxa, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Ah, ele tá sozinho, vamos aproveitar. Vem cá. Eita. Ai, grudou, grudou. Sai de trás, sai de trás de mim, cara. Sai, 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 meu Deus do céu, Baggy. Eita. Vai antes que venham os outros. Sai daí, sai daí. Toma, toma, toma. Vai, corre, 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 eita. Tudo aqui não dá com esse não, cara. Agora ferrou. Minha estamina acabou. Agora acabou de vez. Cadê ele? Cadê ele? Ele parou. Não dá bem, velho. E os parceiros dele não me viu. Eu acho. É, esse leão vem com vontade. É, vem, é, vem. Ó. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ah, trouxa. Ih, vem cá, seu corno manso. Vem. Não pegou, não. Agora eu paro. Estamina recupera de novo. A estamina do leão, ele acaba muito rápido, velho. Olha o tanto de leão que tem ali, ó. Eita, tem alguma coisa fugindo deles ali. Eu acho que é aquele, tipo, um viadinho. Será que é o nome daquilo aí? Acho que é uma gazela que tá entre eles ali, cara. E eu vou ficar de boa aqui se for a minha estamina recuperar. Olha. Olha o grito do, 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 do Gui. O pai fica feito. Rapaz. Eu acho que não vou, tem água, tem um que descer pra beber água lá embaixo, cara. Se não, o bicho também tá recuperando. Eu vou na manhã, ela tá aqui. Então, eu vou prontir aqui, eu não sei se ele... vamos lá vamos lá vamos beber a agulha aqui olha a lua a lua aparecendo cara ah velho não que chegar de noite que eu vou dar uma uma chifrada naquele naqueles leões lá estão tudo juntos beber um pouquinho de água tá bebendo tá isso aí deixa eu dar uma sedezinha galera desde já peça a você que está assistindo esse vídeo já mete o dedo um like aí não se esquece do like galera beleza comente aí se você quer que continue com a nossa série do Rio de Savana o Rando Game Slot aqui no Roblox e você que não é inscrito também já escreve no canal não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho beleza tá é ele não come essa plantinha aqui não cadê os leões? é que eles estavam bem ali deixa eu ver cadê eles? cadê eles? ali ali ó eles ali ó eles tão brincando correndo pro lado do outro vou passar no zoom vou perturbar eles hein vou passar no zoom se só me estamina recuperar por completo aqui não que recuperar eu vou passar voado ali do lado deles ei o leão tá vindo o leão tá vindo caralho eu tava esperando aqui me distrair o leão tava vindo me vira me vira me vira corre bag corre bag meu Deus do céu bag sai daí sai daí estamina dele acaba rápido vem, vem, vem trouxão, vem trouxão, vem zoom, 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 zoom vem trouxão, vem vem aqui ó, aqui ó vem vem cá vem cá zoom vem cara vem cá cara ih, deitou, deitou, deitou descansa não toma toma agora corre pegou, pegou cara pegou não, não sai, 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 sai 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 grudou no pescoço cara não, não vale não apesar que minha vida é bem alta mas eu acho que sai cara sai, 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 sai vai, vai me solta, me solta cara me solta, me solta velho eu não quero não seu leão feio me solta, me solta, me solta vai, vai, vai sai daí, sai daí, sai daí sai daí, sai daí vai cara, vai, vai vou atacar ele vai, aperta, aperta sai daí, sai daí, sai daí aí pula, pula sai qualquer coisa ah cara não acredito nisso não cara, sai daí ele me pegou ele me pegou cara vou morrer, vou morrer vou morrer morrer, cara não acredito nisso não velho É, galera, ele já pegou aqui. Eu voltei de leão agora. Joguei com um gnu. Olha o que eu tô vendo aqui. Olha o que eu tô vendo. Vem cá. Vem cá, zebra. Deixa eu dar um abraço. Vem cá. Vem cá, zebrinha. Vem cá. Vem cá, amiguinha. Vem cá. Vem cá, zebrinha. Agora é o leão traidor. Eu quero achar aqueles leões que me pegaram lá, velho. Ei, duas zebras não dá, velho. Eita, me deram a pancada aqui ainda, velho. Vem cá. Abracei uma. Grudei um, grudei um, grudei um. Vamos aqui, ó. Vem cá, isso aí. Vamos pegar um por um antes da zebra, cara. Aqui, help não. Nem pede desculpa. Desculpa o que? Nem pede socorro. Desculpa. Help desculpa. Epa. Sai daí, zebra. Ah, querendo me dar um coice, né? Sai daí. Olha aí, ó. Uma já foi. Sai fora, cara. Larga ela, larga ela agora. Tá bom, tá bom, tá bom. Sai fora. Aqui já é minha, cara. Dominei. Ah, cara. Peguei a zebrinha. Peguei. Já era. Ah, cara. Peguei a zebra. Ah, a outra não fez mais nada. Já morreu. Já era. Não tô conseguindo soltar ele aqui agora, não. Ah, tá. Agora eu consegui. Vamos pegar a outra zebra. Vamos pegar a outra zebra. Vamos pegar a outra agora. Vou passar no zoom e... Em um, dois, três e... Zoom. Oxi. 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 Eita, galera. Eu fiquei meio bugado aqui agora. Não tô conseguindo sair daqui, não. Eita. E o leão tá me dando um... Ah, o leão. A zebra tá me dando umas coisas danadas aqui, velho. Sai daí, leão. Como você bugou assim, cara? Olha pra isso. Eita, velho. Tá muito chapadão, velho. Não, cara. Eita. Tô levando só na cara ainda. Olha lá. Olha o capoeira. Vai, dá um diep nele agora. Vai, dá um cruzado. Vai, te dá um megaton. Tá dando um megaton, ó. Olha lá, ó. Vai, corre. Olha como ele tá andando, velho. Na moral, velho. Não tá entendendo isso, não. Que bug louco, velho. Que bug louco, hein. Olha lá, ó. Vem cá. Tão desidignal aqui, ó. Vem cá. Ih, velho. Não tá atacando. Bugou mesmo. Vem cá, Zebrinha. Pega aqui. Vou tentar chegar perto da água ali. É o jeito. Vixe, velho. Bugou legal, cara. Tá chapadão, hein. Tá pesadão. Vixe. Deu um tchutia. É, galera. A gente viu o leão bugulau. Voltei e pegou uma gazela. Não tem problema. Mas vamos bagunçar aqui agora. No meio dos leões. Que agora eu tô com a gazelinha aqui. Agora, cara, ele é bem rápido. Dá pra isso. Vai no zoom. Zoom, zoom, zoom. Calma. Agora não pega. Ó, nem precisa... Olha, ó. Devagarzinho. Devagarinho. Vem cá. Vem cá. Oi, oi. Oi. Tudo bem? Tranquilo. Tranquilo. Vamos aqui, ó. Hi. Vamos pertubar eles. Vamos pertubar. Eita, leão. Vamos tirar o sossego deles, velho. Vamos tirar o sossego deles. Toma. Toma. Toma aqui. Toma aqui. Toma, 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 toma. E levantou. Agora você não pode dar azar e me estermina. Ah, não. Acaba assim, não. Ó, o leão tá em bote, ó. Um. Dois. Ó, tem uma gazela do lado deles, velho. Vai. Toma. Acertei, não. Toma. Toma. Ah, não quer caçar a gazela agora não, hein, cara? Ah. Ah, quer dizer que quando eu tava de dinossos, vocês me caçaram. Vem cá. Aqui, ó. Não pega não, cara. Vem. Zoom. Vem cá. Porque não tô acertando eles, velho. Hum, aí ele quer... Ah, ele me abraçou. Legal agora. Hi. Na boca do leão, velho. Eita, agora... Eita, no bico do Dubu agora. Sai daí, rapaz. Sai daí, cara. Sai daí, cara. Sai daí. Meu oxigênio tá acabando. Aí já era. Já era. Meu Deus do céu, velho. Ô, manhã. Ah, me soltou. Fiquei lerdinho. Hi. Me soltou, velho. Eles me soltaram, cara. Não. O pior erro que eles fizeram, velho. Pela minha estamina é recuperar aqui agora. Vou desfingir que eu deixei eles em paz. Vou ali beber água, pá. Tranquilo. De boas. De boas. Prontinho. Minha sede já enchi. Agora vamos perturbar. Opa. Olha a legazera por um. Eipa, ok, leão. Vou dar um pulo aqui. Vamos dar um pulo. Uh. Eita, velho. Vai que flaptecha na... Hi. Vamos virar. Vamos emendar aqui. Vamos emendar. Um, dois, três. E... Ah, cara. Emendei. 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 Olha lá. Olha lá. Olha lá. Zum. Opa. Hahahaha. Agora não foi, não. É o que, leão? Oi, leão. Olha a outra gazela. Ela está emendando ali. Um de um lado e um do outro. Vou emendar também. Se ele consegue, eu consigo. Ninguém entende de nada. Cadê eu batendo. Olha lá. Oh. É, velho. Agora não foi, não. Estou pulando depois que eu já caí. Vai, sai daí. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Sai daí. É o que, leão? Que tu quer? Sai fora. Sai fora. Ah, velho. Não acredito não, leão. Calma, gente. Já fez as fases, cara. Você está brincando, velho. Me solta. Me solta. Me solta. Me solta. Me solta. Me solta, cara. Na moral. Me solta aí, brother. Oh, brother. Na moral. Me solta aí, meu velho. Solta aí, brother, vá. Solta devagarinho para eu não ficar chateado com você. Vamos. Eu vou lhe dar o megaton, viu. Se você não me soltar agora. Vamos, filho. Solta logo. Solta logo, velho. Vai. Olha que bichinho. Me matou, cara. Não é que a gente ensinou, não, velho. Que você fez a covardia dessa comigo, cara. Não, velho. Isso não é coisa que se faça, meu irmão. É, galera. O leão me finalizou, cara. Minha gazelinha. Mas está de boa. Voltei com o empalazinho aqui. Então, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, já mete o dedo no like aí. Não esquece do like. Comente o que você está achando na nossa série do Handle Game Slot. Eu acho que é o Savana. Aqui no Roblox. Beleza? E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. E ative o sininho de notificações. Para ficar por dentro de todos os vídeos. Beleza? Então é nóis. Até as próximas. E fui. E aí E aí E aí